Um inscrito do canal comentou o seguinte, tem como eu criar em inglês tipo eu resido aqui no Brasil, mas quero que meus vídeos sejam vistos na Europa, você poderia fazer um vídeo ensinando isso, posicionamento e SEO? Com certeza, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, esse aqui é o canal do Seite Arata, que ele vende os cursos do Arata Academy, e você percebe que o nome do canal dele está escrito português, que seria português em inglês. Beleza, vamos ver aqui nos outros canais dele, ele tem aqui Arata Academy Spanish, que seria espanhol, eu estou pronunciando inglês porque português é português, é inglês, você entendeu, né? Spanish, espanhol é inglês, e aqui está escrito English, que é inglês. Interessante, então vamos abrir nos outros idiomas aqui, outra aba, e vamos conferir. Ok, estamos em português, vamos vir aqui nos vídeos dele, vamos tentar ver alguma coisa que venha a ter em comum, né? Vamos pensar, vamos procurar algum nome diferente aqui, algum vídeo. Vamos lá, um nome diferente. Isso aqui, perfeccionismo, né? Perfeccionismo doentio e perfeccionismo saudável. Interessante isso, perfeccionismo. Beleza, tem alguma coisa mais interessante aqui, assim, com nome diferente para procurar nos outros idiomas. Beleza, vamos de perfeccionismo, vamos mudar aqui, ó, Arata Academy Spanish. Vamos agora para vídeo e vamos procurar perfeccionismo aqui, vamos ver se ele tem o mesmo vídeo. Perfeccionismo doentio e perfeccionismo saudável, escrito em espanhol. Interessante, vamos procurar agora em inglês. Arata Academy English, ok, vamos procurar aqui. Vamos lá. Opa, bem menos vídeos, esse aqui eu me lembro que era bem depois dos outros. É, não achei aqui entre os primeiros, né? Já deveria estar, porque eu lembro que esse aqui é bem depois, ó. Quando vamos voltar aqui, ó, para o de português, ó. Esse aqui é o de português, ó. E eu lembro dessa animação, tá bem depois, ó. Ó, tá bem depois. Você passa, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quer dizer, vários, vários vídeos, vários blocos, assim, de vídeos para chegar nessa animação. No inglês, não, ó. Ele já tá aqui. Então, ele posta menos em inglês do que nos outros idiomas. Mas, vamos pegar pela lógica do perfeccionismo nos dois idiomas e vamos ver se ele fala algo igual. Vamos logo comparar com isso, né? Vamos lá. O perfeccionismo, beleza. Vamos em português. Anúncio, vamos passar logo o anúncio. Tirar o som por enquanto. Vamos lá. Falei o anúncio. Sei, Tcharata. O seu perfeccionismo está arruinando a sua produtividade. Por um lado, fazer o seu trabalho com perfeição é visto como não diferenciar alguma qualidade de quem tem altos padrões de execução profissional. Beleza. Vamos procurar em espanhol. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver se é igual. Olá. Sei, Tcharata. Dentro de ti existem dois tipos de perfeccionismo. Há um perfeccionismo saudável e um perfeccionismo enfermizo. O perfeccionismo saudável te ajuda. O perfeccionismo enfermizo te põe os obstáculos. Ok. Ele não falou as mesmas palavras, mas ele falou no mesmo sentido. Vamos, normalmente, ouvir em português. Todos nós gostamos de admirar empresários, artistas, atletas, que são quase perfeitos naquilo que ele se propõe a fazer. Uma prova de isso é que o número de pessoas que se consideram perfeccionistas tem crescido pelo estudo. Beleza. Então, aqui conseguimos perceber que ele pega o assunto e refaz outro vídeo. Mas o vídeo dele não tem edição, né? Ou pouca edição, né? É um vídeo... Beleza. Isso aqui é uma edição, né? Tentativa desnecessária de fugir do fracasso. Perfeccionismo ao mesmo tempo é uma busca impossível por essa... Vamos ver no outro aqui se aparece essa mesma imagem. Vamos lá. Então, como ele só faz falando, nós conseguimos perceber que você pode pegar a lógica do canal e fazer diferentes idiomas. Mas eu quero ainda uma lógica em inglês. Vamos ver isso aqui. Os cinco macacos experimentam o seu... Como é? O experimento dos cinco macacos e seu cérebro. Interessante. Vamos ver nos outros idiomas. Vamos procurar isso. Experimento dos cinco macacos. Vamos ver. Macacos. Macacos. Vamos lá. Até agora eu ainda não vi. É. Em português eu não vi. Pode ser que eu estou passando rápido e não percebi. Mas eu não vi. Vamos ver se... No espanhol. Também não percebi. Tranquilo. Então, isso aqui pode ser uma possibilidade. Se você falar mais de um idioma, você simplesmente pega a lógica. Mas talvez não seja o seu caso. Você simplesmente fazer em outro idioma. Vamos pegar esse vídeo, né? Que eles têm em comum. Só para se basear. Aqui. Deixa eu postar um anúncio. Ah, tá. Já é o vídeo dele. Eu pensei que isso era um anúncio. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Eu já explico sobre a questão de SEO, tá, galera? Vamos lá. Beleza, vamos ver se ele diz isso também no outro idioma. Cadê a animação? Cadê a animação? Teve gente que conheceu o marketing. Deixa eu tirar o som enquanto isso. Daqui a pouco eu explico o SEO. Só quero que vocês entendam bem esse detalhe da galera. E vocês estão percebendo que eu não estou vendo o vídeo antes. Porque eu quero que seja algo bem tempo real. Junto com vocês. Vamos lá. Aprendizagem, Arata. Quanto tempo necessitas para adquirir fluidez em um idioma? Deixa eu ver se ele disse isso no outro vídeo. Study, Arata. Não, nada a ver com o que ele falou em um com o outro. Vamos dar só uma continuidade para ter uma noção. Galera, foi mal. Se você não estiver entendendo que ele está falando em inglês, eu não vou ficar traduzindo. Porque é para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu só quero ver se tem alguma correlação no sentido dele simplesmente repetir o que fala em um idioma com outro. Caso você não esteja entendendo o inglês, Alguém coloca aí nos comentários o que foi que ele falou. Eu não vou ficar fazendo isso, tá? Aprender Arata. Quanto tempo você precisa para adquirir fluência em um idioma estrangeiro? Isso foi o mais próximo do espanhol. Veja o que foi que ele disse em espanhol. Aprendizagem, Arata. Quanto tempo necessitas para adquirir fluidez em um idioma? Essa é uma pergunta bastante importante, já que pode ser defensiva. Ok. Essa é uma pergunta bastante importante, porque ela pode ser decisiva. Aqui ele repetiu exatamente igual e em inglês ele não fez isso. Estudie Arata. Ele não diz exatamente com as mesmas palavras, mas o sentido é exatamente igual, galera, aqui. Então, beleza. Com aqui você já conseguiu perceber que se você faz um vídeo simples, você pode simplesmente falar o vídeo em outro idioma. Mas o sentido da pergunta do inscrito do canal não era nesse sentido, era no sentido de um vídeo mais elaborado, um vídeo mais detalhado, não é? Pelo menos eu entendi que a lógica da pergunta dele era essa. Então, vamos especificar através do canal Visão Libertária. Então, galera, eu estou aqui no canal Visão Libertária, e vamos no sobre aqui do canal, opa, no sobre não, no canais, para ver os outros canais do Visão Libertária, né? Eu tenho vários canais, mas eu não quero esse, eu quero em outros idiomas. Aqui, ó, o Libertarian View, Visão Libertária em inglês, Vision Libertarian, não sei como se pronunciaria libertária em espanhol, mas vamos pegar algo também. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui simplesmente junto com vocês. Vamos ver se a sequência das últimas postagens é igual. Sobre a Evergrande, vamos ver em português. Com certeza o último vídeo não foi sobre isso. Isso já faz um tempinho que aconteceu. Ok. Vamos ver a versão espanhol. Bem diferente. Um está mais rápido do que o outro. Então vamos pegar um vídeo que eles provavelmente têm em comum, né? Vamos lá. A nova moeda mundial deve ter em comum. Vamos lá. Espanhol. Ok. Vamos ver então esse aqui. Esse do Kim Jong-un, se ele está morto. Vamos lá. A versão em inglês. Fica mais fácil de encontrar. Ok. Kim Jong-un está morto. Beleza. Mesmo vídeo. Agora vamos em português. Mas beleza. Vamos pegar só nesses dois idiomas por referência. Vamos lá. Kim Jong-un está morto. Kim Jong-un é a nova líder suprema de Coreia do Norte. Beleza. Vamos para a versão em inglês. Diferente. Não, está igual. Só o comecinho estava um pouquinho diferente. Adaptado ao seu país. Totalmente justo. Então, galera. Você pode sim pegar imagens de forma grotesca. Simplesmente traduzir entre um canal e outro. Eu já fiz inclusive vídeo mostrando isso. Eu vou deixar passando aí para vocês agora. Olá a todos. Alguna vez has pensado como era o lugar onde vives 50, 70 ou incluso 100 anos atrás? Olá, pessoal. Você nunca pensou sobre o que era para viver onde você vive agora, 50, 70 ou até 100 anos atrás? Olá, pessoal. Vocês alguma vez já pensaram como o lugar onde vocês moram agora era há 50, 70 ou até mesmo 100 anos atrás? Ok, então você pode simplesmente fazer um vídeo em um idioma e você pode dublar o que você fala. Simplesmente você fala em um idioma e você dubla o que você mesmo falou. Ou você pode refazer o vídeo e utilizando a mesma imagem, utilizando a mesma lógica. Isso é uma possibilidade. Ou, se for um vídeo com mais edições assim, coisas desse gênero, você pode simplesmente traduzir mesmo com o seu áudio em outro idioma. Ok, essa parte já foi entendida, mas e a parte de SEO, que é posicionamento, como ser encontrado em diferentes idiomas e coisas do tipo? Como é que a gente vai saber? Vamos lá, a resposta é bem fácil, utilizando Felipe Neto como referência. Ó, um vídeo de Felipe Neto chamado The End, ou seja, o fim. Um vídeo há 4 anos atrás. Felipe Neto, um youtuber brasileiro, ele simplesmente colocou o título em inglês. Vamos lá. Semana de ofertas alertas. Tirar o som enquanto está rodando o anúncio. Vamos lá, deixa eu terminar de carregar. A qual é dois anúncios, isso aí é sacanagem, né? Tô fazendo o vídeo simplesmente sem edição, tá galera? Pra você entender de forma clara. Vamos lá, ele vai estar falando em inglês. Meu nome é Felipe Neto. Você pode me chamar Felipe, ou Phil, ou Jacob. Eu não sei o que é americano. Ô Jacob, nada a ver. Cabuloso. Mas beleza, vamos aqui para os comentários. Português, 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 português. Olha só, cara. Comentário em inglês. E mais elogiando o inglês dele. Interessante. Novamente comentário em inglês. Hum, o Tim explica, mas Tim, beleza, mas comentou em português. Não importa. Hum, interessante. Comentário em inglês novamente. Então ele está sendo encontrado nos dois idiomas. Novamente comentário em inglês. O que é que está acontecendo? Ele só colocou um título em inglês e já está sendo encontrado? Então aqui fica a dúvida. Como é que está aparecendo o comentário aqui em inglês? Bem, galera. A resposta é bastante simples. Se você utiliza o seu título, as suas tags no idioma, o YouTube tem um algoritmo mais do que suficiente de entender em qual idioma ele deve entregar. Por exemplo, se você volta aqui no Arataken em espanhol, os comentários estão em espanhol. O YouTube consegue identificar inclusive em qual idioma está a sua fala para saber em qual idioma vai entregar. Aqui o Arataken em português. Os comentários estão em português. Então o que é que você vai fazer? Você vai subir o vídeo colocando do jeito que você colocaria em português no outro idioma. O título você vai colocar no outro idioma. A capa normal, se você for colocar alguma coisa na capa, no outro idioma. Mas principalmente as tags devem estar no outro idioma. Você pode fazer um único vídeo em outro idioma e o YouTube vai fazer com que aquele vídeo chegue em outro idioma? Sim, galera. Sim. Se você fizer um único vídeo, como aconteceu no caso de Felipe Neto, em outro idioma, você vai ter um único vídeo que vai ter entrega também em outro idioma. E isso se torna muito mais fácil quando são aqueles vídeos mais genéricos. Vídeos que você não fala ou fala pouco. E o maior exemplo disso é o vinheteiro. O vinheteiro começou fazendo os vídeos dele somente em português e o canal nunca crescia. E aí, ele passou a fazer os vídeos dele em inglês. E presta bem atenção, ele usa um tipo de título que se traduz para todos os idiomas. Em breve eu vou mostrar ainda nesse vídeo como é que faz isso. O mesmo título aqui vai aparecer em todos os idiomas diferentes. Então, uma pessoa que estiver na Suécia vai ver no seu idioma. Uma pessoa que estiver na Ucrânia verá no seu idioma. Que estiver nos Estados Unidos verá no seu idioma. Que estiver na Espanha, que estiver na França. Todos vão ver isso aqui diferente. Então, qual é a lógica? Essa parte da capa não é possível alterar. Mas aqui é possível. Então, em vários idiomas diferentes, ele hoje é encontrado. E como ele não fala nos vídeos, se torna muito parecido com o Mr. Bean. Ele consegue ser encontrado e consegue ser assistido por várias pessoas, já que ele não fala. Então, qual é a melhor estratégia que você pode fazer caso você queira que seu canal seja conhecido em vários idiomas diferentes? Você vai utilizar a estratégia na qual seu título fica em vários idiomas. Eu vou mostrar já daqui a pouco. Só antes eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. E na capa, tente não colocar nome algum. Como o Tiago Fonseca faz. Vou mostrar aqui para vocês. Se o canal do Tiago Fonseca fosse um canal de música, seria muito bom. Porque, olha as capas dele. Serve para qualquer idioma. Ok, tem alguns que tem algum texto, mas a grande maioria não tem. Somente a imagem. Então, isso serve para qualquer idioma. Se fosse um canal, por exemplo, de música ou um canal de pegadinha da qual você não fala. Você apenas assusta pessoas ou coisas desse tipo. Como a pegadinha do shampoo e as pegadinhas de susto mesmo, de estátuas. Ó. Percebe que antes ele colocava, né? Com textos e ele foi removendo. Outro canal muito grande que faz exatamente essa estratégia, sem deixar muita coisa escrita na capa ou nada. É o canal The Piano Guys. Como é um canal de música, você escreve aqui. Olho de Tigre. Qualquer pessoa conhece a música. Ou se você não conhece, deveria conhecer. Sweet Shadow Mine. Se você não conhece, você deveria conhecer. Então, ele escreve algo básico ou não deixa nada aqui, ó. Muito simples, ó. O nome da música apenas ou nada. E daí, eles, claro, é um canal enorme. Então, eles conseguem fazer umas visualizações assim bizarras. Tipo, 100 milhões de visualizações em determinados vídeos. Né? Então, a gente só precisa voltar mais. Perceba. 31 milhões no vídeo do Perfect. A música do Etienne. Então, só está escrito Etienne e Perfect. Entre vários outros. Aqui, ó. Sem nenhuma imagem. Aqui, ó. 8 milhões. Então, assim, eles têm uma quantidade de visualizações absurda, assim. 123 milhões, 77 milhões, 197 milhões, sobre a música A Thousand Years, da Christina Perry, por exemplo. Sem nem nada, cara. Só imagem pura. Eu não vou rodar nenhum vídeo, porque vai dar direito autoral, tá? Sobre a canção Summer Over the Rainbow também, ó. Nenhum texto. Então, galera, você pode sofrer muito disso. Você fazer capas sem nenhum texto. E outra coisa que você deve fazer é fazer o seu vídeo sem ter texto. Apenas coloque imagens. Não adiciona textos no teu vídeo. Por quê? Porque se você adiciona texto, você vai ter que editar no outro idioma. E se você utilizar apenas imagens, entendeu? Sem colocar texto, você simplesmente narra em outro idioma e já é. Agora a explicação de como é que você coloca o título do seu canal em vários idiomas diferentes. E aqui eu vou acessar o último vídeo do canal aqui, ó. Vamos entrar aqui na parte de configuração do vídeo. E aqui, ó, na parte, na aba, né, avançado. A gente vai rolar um pouquinho aqui pra baixo. E vai ter aqui a opção aqui, ó. É... Idioma original do vídeo. Legendas e CC. Então, vou clicar aqui, ó, nesse link. Acesso e transcrições. Vai aparecer aqui essa telinha. Com o idioma que já tá em português. E eu vou clicar aqui em cima, ó, em adicionar idioma. Aqui eu vou escolher o idioma de minha preferência. Vou colocar aqui o inglês mesmo. Que é a nossa língua universal aí. Tá aqui, ó. Inglês, Estados Unidos. E aqui, ó, nós vamos colocar, ó, adicionar. Clicar aqui em adicionar. E aqui, ó, vamos colocar o título desse vídeo em inglês. Vou colocar aqui, ó. How install memory RAM in PC. Acho que é assim, se não tiver errado. Como instalar a memória RAM no PC. E aqui embaixo, você coloca a descrição do vídeo em inglês. Se você não tiver finalidade com inglês, você pode pedir alguém pra traduzir pra você. Ou se for um texto bem simples, até o que o tradutor já resolve aqui. Então eu não vou colocar aqui não. Isso é só de teste mesmo. Né? E vou clicar aqui em publicar. Pronto. Tá aqui o idioma acrescentado, ó. Em inglês. Então quando alguém acessar o meu vídeo de outro país que seja, que tenha a língua em inglês como padrão. Ou até mesmo se ele estiver no Brasil e estiver acessando o YouTube em inglês. Ele vai aparecer pra ele lá o título já em inglês. É assim que muitos youtubers gringos fazem. Não sei se vocês já prestaram atenção. Mas tem vários youtubers aí americanos. O PewDiePie, por exemplo, ele faz isso. Os vídeos dele. A comunidade o ajuda. E ele tem lá os títulos em inglês. Na versão original e também em português. Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de clicar no gostei. Inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo pra galera. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal.